Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos ao canal. Aqui é o professor Gustavo Lima com a videoaula Como acionar o trigger do osciloscópio. Beleza, turma, o professor Gustavo Lima trazendo mais uma videoaula de osciloscópio. Hoje vamos acompanhar a configuração para obter uma imagem congelada de um evento muito rápido. Então, um exemplo de evento rápido seria o acionamento de uma fonte de alimentação. Então, é difícil você conseguir acertar o tempo de apertar o stop e ter na sua tela aquela imagem desse acionamento. Por que falar do acionamento da fonte de alimentação? Porque ela não é instantânea. Você aperta o botão e aparentemente ela vai instantaneamente para aquela tensão de, por exemplo, 10 volts. Então, vou ligar aqui para a gente ver. deu para perceber que não foi imediatamente para 10. Ela levou alguns milissegundos para alcançar o valor de 10. Como também vai levar alguns milissegundos para voltar para zero. Só que aí a gente, por ser milissegundos, não consegue a gente não consegue apertar o stop e obter a imagem congelada na tela. Então, o recurso de trigger facilita isso. Então, a gente vem aqui no menu trigger, modo coupling, o modo automático a gente vai mudar para manual, normal. Aqui no menu trigger, ao clicar em trigger, eu vou poder girar esse controle aqui e limitar aqui a tensão de 10 aproximadamente. Na próxima vez que eu acionar a fonte, teremos esse sinal aí. Então, vejam que saiu de zero para 10 volts, não instantaneamente. Se eu quiser medir esse valor, eu venho aqui em measure, clicar em cursores e girar esse controle aqui para mexer o X2. Como eu quero o tempo, eu tenho que mexer exatamente no X. Então, por exemplo, eu posso botar o X2 aqui, onde eu estimo que é a primeira vez que ele chega em 10 volts, marco, vou subir para X1, aí daqui da esquerda vem outro cursor, onde eu estimo que seja o início da carga, eu marco o X1 e aqui na tela, delta X1, 23.4 milissegundos. Então, vejam que é um evento muito rápido para a gente tentar acertar apertando o botão de stop. Também podemos aproveitar e medir a amplitude, só para confirmar. Então, o osciloscópio já detectou que XY1 é zero, e Y2 é 10 aproximadamente. Então, delta Y de 10 volts. E para terminar, voltar o osciloscópio para a configuração anterior. Mode coupling, tirar de normal e deixar em automático, voltar. Se eu desligo a fonte, ele não mais trava a leitura. Beleza, sim, então, turma, valeu, até a próxima. Um forte abraço. e depois, que車 em tagинаje de Duty... um forte sucesso de um forte sucesso de O que é nesse vídeo, a gente vai agradecer μηиль blog. O que é nesse vídeo, de novo pro protected... eus. ... para comerior Dani...